A CIDADE NO BRASIL As falas de cientistas, incluindo o grande físico contemporâneo, Andergrath Tyson, tem em comum em relação aos buracos negros? Pois é, elas podem estar, na realidade, equivocadas. A concepção de que nada consegue escapar de um buraco negro é amplamente divulgada até mesmo pela comunidade científica, mas pode ter, pela ótica da física quântica, um erro gravíssimo. Bem, é claro que os cientistas têm conhecimento acerca daquilo de que estão falando, e têm em mente que é um público leigo que os ouve. Então, por serem complicados demais, os efeitos que advém da física quântica são geralmente deixados de lado. No entanto, é curioso que um efeito quântico, microscópico, consegue afetar um sistema tão gigantesco quanto um buraco negro. Como será que isso se dá? Comecemos pelo começo. Os buracos negros são corpos celestes muito peculiares, conhecidos por sua capacidade de atrair tudo que está à sua volta. Contudo, essa capacidade está relacionada a se demorado processo de formação. Imagine uma nuvem de hidrogênio no espaço interestelar. Em algum instante de tempo, dada a forma da nuvem, as partículas sem nem se agrupar por conta de sua própria gravidade, o que faz com que o movimento cresça mais e mais. Com isso, é formada uma estrela. Os átomos de hidrogênio no nela presentes, cheios de energia, fundem-se, formando núcleos cada vez maiores. Hélio, carbono, oxigênio, neônio, enfim, até o núcleo de ferro, que contém 26 prótons, e liberam cada vez mais energia com as fusões, gerando uma força expansiva que equilibra o poder de compressão gravitacional. Quando a estrela já não possui matéria para mais fusões, a força de expansão diminui, cedendo para a tradicional gravidade. Assim, a estrela colapsa sobre si mesma. Se ela tiver massa suficientemente grande, colapsará sobre si mesma, formando um buraco negro. E esse buraco negro, por possuir tamanha massa, tem uma aceleração gravitacional da qual não se consegue escapar. Mas onde começa e acaba um buraco negro? Bem, no chamado horizonte de ventos. Vamos imaginar um astronauta, no espaço, sendo atraído por um buraco negro, às 11 horas, 59 minutos e 58 segundos. Dali a um segundo, você ainda consegue ver o astronauta, sendo violentamente acelerado pela gravidade do corpo celeste. Quando se passa mais um segundo, porém, exatamente às 12 horas, o astronauta some de sua visão. Não explode, não se esconde. Apenas desaparece, repentinamente. E por que razão isso acontece? Isso se dá porque o astronauta adentrou o buraco negro, isso é, ultrapassou o horizonte de eventos. Horizonte de eventos é o nome dado ao limite do buraco negro, é dizer, a região a partir da qual a altura é sugada para dentro dele, inclusive a luz. Ou, ainda, os últimos raios de luz que não conseguem escapar do buraco negro. Daí, o nome buraco negro. Não se pode ver nada que está dentro dele, pois a luz não escapa. De fato, a luz possui a maior velocidade alcançável no universo, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Mas nem com essa velocidade consegue fugir de um buraco negro. Por exemplo, na Terra, a velocidade de escape é de 11,26 quilômetros por segundo. Ou seja, algum objeto deveria ser lançado à superfície terrestre com velocidade inicial superior a 11,23 quilômetros por segundo para conseguir desvencilhar este campo gravitacional e escapar do planeta. Em Júpiter, o maior e mais massivo planeta do nosso sistema solar, essa velocidade é de 60,5 quilômetros por segundo. No entanto, num buraco negro, que é infinitamente denso, essa velocidade é incalculavelmente grande, o que torna impossível a saída de qualquer informação que penetra o horizonte de eventos. E o que toda essa história tem a ver com física quântica? Bem, antes de tudo se encaixar, ainda precisamos entender alguns conceitos básicos dessa tão complicada área da física. Talvez a mais importante descoberta da quântica seja o caráter ondulatório de toda a matéria do universo. Em 1905, o físico alemão Albert Einstein provou o caráter de partícula da luz com seu trabalho sobre efeito fotoelétrico. Entretanto, um outro experimento, o chamado da dupla fenda, foi responsável por refutar essa ideia. Nele, feixes de luz são incididos sobre uma superfície que possui duas fendas, lado a lado, à frente ao anteparo. O que se espera é que, ao passar pelas fendas, as partículas de luz, os fótons, agrupem-se em dois pontos específicos, dispostos retilinamente aos feixes de luz incididos. No entanto, o que se observa no anteparo é um resultado muito diferente, um padrão de interferência típico de ondas. O que aconteceu é que a luz sofreu difração, indicando que comportou-se como onda. Então, o que é a luz, partícula ou onda? Ambos. Esse conceito é chamado de dualidade onda-partícula, e rege todo o comportamento do universo. Por exemplo, o físico francês Louis de Brûlis sugeriu que o experimento da dupla fenda fosse feito com feixes de elétrons, prevendo que o resultado seria o mesmo, com um padrão de interferência no anteparo. Quando o experimento foi realizado, foi exatamente isso que se observou. Mesmo com elétrons, que sabidamente são partículas, já que fazem parte de toda a matéria do universo, o comportamento ondulatório está presente. Essa descoberta levou à confecção de outro conceito fundamental da quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg, que dita basicamente o seguinte. Uma onda não tem localização específica, mas tem velocidade específica, enquanto uma partícula tem uma localização muito específica. Então, como toda matéria é ambos ao mesmo tempo, é impossível saber a localização e a velocidade da matéria ao mesmo tempo com exatidão. Para ter maior precisão no cálculo da velocidade, usa-se a menor quantidade de ondas associadas à partícula, o que causa grande incerteza na localização. Para ter maior detalhe sobre a localização, usam-se mais ondas associadas à partícula, o que dificulta a exatidão da velocidade. Vale notar que tal princípio não é um erro nas medições com a tecnologia que se tem hoje em dia, mas sim intrínseco ao universo. De qualquer forma, o princípio de Heisenberg trouxe à física de partículas a incerteza necessária para a compreensão de outros fenômenos. É verdade que não se pode saber a velocidade e localização de uma partícula ao mesmo tempo, mas é possível saber onde ela provavelmente estará. Pela função de onda de uma partícula, calcula-se a densidade de probabilidade de sua localização, ou seja, o quão provável é que a matéria esteja em alguma localização em algum instante de tempo. E essa densidade de probabilidades faz com que ocorra um outro fenômeno estranho da física, o tunelamento quântico. Pense numa bolinha sendo arremessada contra uma parede. Ao encostar na parede, a força de interação a joga para trás, então a bolinha bate e volta. No mundo macroscópico em que vivemos, isso é bastante óbvio. A bolinha não tem como atravessar a parede, então o único resultado possível é a volta após o choque. No mundo quântico, no entanto, isso nem sempre é verdade. Ao arremessar, por exemplo, um elétron contra um anteparo, há uma chance de que ele o atravesse. Isso acontece devido às probabilidades que já mencionamos. Ao aproximar-se do anteparo, como o elétron não tem localização exata, há certa chance, ainda que pequena, de que o elétron encontre-se, na realidade, do outro lado, como se passasse por um pequeno túnel imaginário que liga os dois lados. Por isso, o nome tunelamento. De certa forma, há uma chance de, ao jogar a bolinha na parede, ela atravessá-lo, mas não é recomendável a tentativa. Poderia demorar bilhões de anos de incessantes jogadas, talvez mais do que dar de um universo, ou simplesmente poderia não acontecer. E o que tudo isso tem a ver com o buraco negro? Antes, precisamos entender o ambiente em que estão os buracos negros. O espaço sideral é o local onde esses corpos celestes se encontram, no vácuo. Local onde não há qualquer matéria, absolutamente nada, certo? Errado. O vácuo é, na realidade, local de intensa atividade quântica. O nome dado a essa atividade é de flutuações quânticas, que são a criação de pares partícula-antipartícula, como elétron, hipósetron, próton e antipróton, ou até dois fótons, a partir de energia, a chamada polarização do vácuo, o que pode ser compreendido pela famosa equação de Einstein, E igual a mc², que relaciona massa e energia. A energia é igual à massa multiplicada pelo quadrado do valor numérico da velocidade da luz. Essa característica pode ser comprovada por um experimento razoavelmente simples. Duas placas metálicas são colocadas no vácuo lado a lado, separadas por apenas alguns nanômetros. Essa pouca distância entre as placas restringe drasticamente a quantidade dos pares partícula-antipartícula criados no meio, enquanto do lado de fora esses pares são criados sem qualquer restrição. Dessa forma, há mais partículas batendo do lado de fora das placas e as empurrando em direção uma à outra. E é isso que ocorre. As placas são empurradas e se encontram. É o efeito Casimir. Quais são, então, os efeitos quânticos que afetam os buracos negros? Bem, no horizonte de eventos, há uma série de fótons que podem sofrer a polarização do vácuo e tornar-se um par partícula-antipartícula, pela aquisição de energia do buraco negro. Como estão no horizonte de eventos, poderia-se presumir que ambas as partículas criadas seriam atraídas para dentro do buraco negro, mas, pelo princípio do tonelamento, há uma pequena chance de uma das partículas escapar à barreira gravitacional enquanto outra sugada. Essa é a radiação Hawking, deduzida pelo físico britânico Stephen Hawking na década de 1970. Infelizmente, os efeitos da radiação Hawking e a própria radiação não foram ainda descobertos empiricamente, pela dificuldade enorme de aproximação de um buraco negro que enfrentamos. Quem sabe, porém, com o avanço tecnológico, consigamos detectá-la e consagrar a dedução de Hawking, provando que até grandes cientistas como Neil deGrasse Tyson podem, por vezes, estar enganados.